Você está buscando um sedã confiável, espaçoso, seguro, bom de revenda, com todas as menções disponíveis? Essa é uma oportunidade para você apresentar. Estamos falando aí do Toyota Yaris Sedan. Sempre lembrando, pessoal, no meio do vídeo aqui do conteúdo eu vou colocar as imagens de versão por versão, tá? Mas esse vídeo que você está vendo aí é da topo de linha, né? A montadora sempre no comercial vai colocar a versão mais bonita, mais completa, mais equipada do carro, né? Consequentemente, a versão mais cara. Antes de ir para o conteúdo, vou passar aqui dois avisos super rápidos para você, tá? Vale a pena você conferir, pega um papel aí, anota qualquer coisa, chama a gente lá, estamos aqui para ajudar. Se for da sua preferência, também pode pular a propaganda, tá? Tamo junto. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Defenda seus direitos com a advocacia pró-PCD. Especializados em processos judiciais para as pessoas com deficiência, nossa equipe está pronta para lutar por você. Seja para garantir isenções, acessibilidade ou direitos específicos, oferecemos assistência jurídica dedicada. Estamos comprometidos em superar desafios legais e assegurar que você receba todos os benefícios a que tem direito. Não deixe entraves legais prejudicarem seus planos. Entre em contato com a advocacia pró-PCD hoje e proteja seus direitos, garantindo uma jornada mais justa e acessível. Estamos disponíveis através do WhatsApp e o atendimento em todo o Brasil. Vamos direto para a tabela, conhecer as versões disponíveis do Toyota Yaris na carroceria Cedã. Começando pela versão XL. Motor aqui é 1.5, câmbio é CVT. O carro tem uma motorização tradicional, 4 cilindros aspirado, famoso 1.5. Tem 110 cavalos de potência, 15 kg de torque. Você tem direção elétrica nessa versão. Então, ar-condicionado digital, multimídia de 7 polegadas com espelhamento, 473 litros de porta-malas e as rodas de ferro de 15 polegadas. Destaque aqui para mim, segurança. Toyota Yaris Cedã tem 7 airbags, incluindo airbags para os joelhos do motorista. Tem contratração e estabilidade. Tudo isso em um preço público de R$ 99,920. Então, está abaixo de R$ 120 mil, conta com todas as isenções. Então, você tem aqui IPI, ICMS, paga para você R$ 83.789. Paga para você não, né? Você paga para a Toyota. R$ 83.789 é o preço para você. Com todas as isenções, dá para solicitar a isenção de IPVA aqui também, tá? Tem a isenção parcial aqui em São Paulo. E se for em Minas Gerais, por exemplo, a isenção total. Depende da regra do seu estado. Depois a gente chega em uma versão mais completa e a XS, tá? Os valores que a Toyota passou aqui para mim no começo do mês, não está com isenção de ICMS ainda, né? Estou gravando aqui no comecinho de janeiro. Então, a XS, só para você entender, ela tem as rodas de liga leve, freio automático de emergência, alerta permanência em faixa, banco misto de couro e tecido e chave presencial. R$ 114.720 é o preço público. Então, enquadra na isenção de ICMS. Mas a Toyota ainda não passou se vai estar liberado com isenção de ICMS, qual é o preço. Então, assim, essa versão aguarda, tá? Estamos aqui no início de janeiro. Eu acredito que mais tardar possível, ali na metade de fevereiro, eu espero, seja divulgado o valor com isenção de ICMS. Porque se é interessante vender com isenção de IP, por que não com isenção de ICMS, né? Então, guarda um pouquinho aí, se você tem interesse nessa versão. Porque hoje ela serve para você por R$ 105.974. É R$ 8.700 de desconto. Se adicionar o ICMS aqui, vai ficar muito mais interessante. Incomparável mesmo, tá? Vai baixar aqui para menos de R$ 100.000, esse carro aqui. Se eu tiver bom de conta de cabeça aqui. Mas com certeza, tá? Vai melhorar muito. Então, você vai economizar uma grana boa aqui. Bom, daí a gente chega na XLS. A XLS, tudo bem. Não se enquadra na isenção de ICMS, tá? Aqui, na XLS, vai ter roda de liga leve de 15 polegadas. Tem banco de couro, retrovisor fotocrômico, faróis em LED. Você tem até teto solar aqui, né? Eu sempre brinco com vocês. Todo vídeo, isso aqui é um mini Corolla, né? Você tem autoridade da marca, super completo. Você tem mais equipamento, mais tecnologia. Quanto ao preço aqui, são R$ 127.520. Pô, Toyota, dá para baixar, né? R$ 8.000 aqui, enquadrar no teto, né? Já pensou levar uma XLS com todas as invenções? Puxa, velho. Dá. Dá, dá, viu? Não vou negar, não. O tanto que subiu esse carro aqui, daria. Se fosse de interesse da Toyota, não sei se é, né? Dá para baixar esse carro aqui. Já pensou? Mas, enfim, né? Não custa sonhar, né? Hoje, no cenário real, é que você pode comprar esse carro com isenção de IPI. Aqui a isenção fica baixa, né? Você leva o carro por R$ 117.768. Dá R$ 10.000 de desconto aqui. É um desconto baixo. Mas, para quem faz questão dessa versão e do Yaris, ajuda melhor que nada, né? Mas não deixa de ser um desconto baixo se a gente for comparar com modelos disponíveis aí com todas as invenções ou modelos, né? Montadores que dispõem de bônus, né? Bônus de fábrica. Dá um desconto para que você tenha uma oferta mais atrativa. Bom, Toyota Yaris Sedan é sem palavras, tá? É uma escolha mais racional, vamos dizer assim, né? É um carro mais tradicional, né? Para quem gosta de motores tradicionais, não gosta desses motores mais modernos, né? O turbo. É uma escolha que vai cair para esse perfil de comprador, tá? Que se tem a qualidade, a confiança da Toyota. É um carro com acabamento legal, né? Eu andei no Yaris esses dias, fui para São Paulo com o Yaris. Não era o Sedan, era o hatch. Mas era XLS, teto solar. Cara, acabamento top. Muito bom mesmo. Comparei com o meu mesmo, né? Que é um carro até mais caro do que o Yaris. E o Yaris tem acabamento muito melhor do que o meu. Então, carro legal. Super confortável. Eu gostei. Eu gostei. Bom, tamo junto. O que vocês precisarem, contem com a gente aí. Tem meu e-mail na descrição. Os números do WhatsApp também estão na descrição. Precisando, chama a gente lá. Até amanhã.